Então a primeira coisa que vocês precisam fazer pra ter um 2023, pra você ser um professor diferenciado em 2023 é Escolha a sua área de atuação Di, como assim escolher a minha área de atuação? Eu já dou aula de musicalização, eu já sei onde é que eu trabalho, eu já sei onde eu atuo Por que você quer que eu fale da minha área de atuação? Por que você quer que eu escolha? Deixa eu te falar uma coisa, prof, que pode ser que ainda não tenham falado pra você Olha só, professor de musicalização, educador musical, vocês precisam entender que o conhecimento de vocês, o seu conhecimento, o meu conhecimento Ele precisa e ele pode ser diluído em várias áreas Quando você abre a sua visão, que você pode trabalhar não só apenas como professor que dá aula na escola de música Ou professor que dá aula em casa, quando você abre essa visão, isso aqui é muito importante porque você começa a pensar estrategicamente Quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a ampliar Então olha só, você, você pode trabalhar o tradicional professor de musicalização que dá aula em escolas de música Quando alguém fala assim, ah, eu quero aprender música, eu quero aprender a tocar um instrumento, eu quero que meu filho participe de aulas em grupo Onde é o primeiro lugar que você pensa? Numa escola especializada Quando eu falo escola especializada, estou falando escola de música Então é uma área de atuação, essa é uma das, uma das Aí depois nós temos o professor que ele é o professor particular, certo? Que aí o pai paga você pra você, geralmente o professor particular tem um espaço na casa dele que ele recebe os alunos na casa dele Eu também sou professora particular, tenho o meu piano aqui eletrônico, recebo alguns alunos particulares aqui na minha casa também Tem professores que vão a domicílio, que vão na casa da pessoa E aí também já é uma área de atuação diferente, porque olha só, é um outro tipo de serviço, é um outro tipo de valor Então tudo isso vai se agregando, né? A gente também tem o professor que faz projetos em ONGs Nós temos também musicalização, que pode ser projetos feitos em igrejas, tá? E aí igrejas abre bastante o leque Igreja pode dar aula de canto, pode dar aula de canto coral, pode dar aula de musicalização, pode dar aula de instrumento em grupo Pode ser também um ministro de louvor, pode ensaiar o coro, pode ensaiar a orquestra, pode montar uma banda Então gente, o professor, o educador musical, ele tem esse espaço dentro da igreja e ele é muito amplo Porque dá pra trabalhar de diversas formas Porque nas igrejas, né? A música, ela é muito forte É muito difícil você ver uma igreja, né? Que não tenha música Não tem, muito difícil Então por isso que trabalhar, fazer projetos em igrejas e você trabalhar com educação musical em igrejas É um campo muito fértil, tá? Outra coisa também é você pode trabalhar em condomínios, tá? Condomínios é um lugar maravilhoso de você trabalhar Primeiro porque é seguro Você consegue trabalhar com um aluno e aí depois ele vai contar pro vizinho, que vai contar pro outro vizinho Do andar de cima, do andar de baixo, mas você pode usar ali o espaço do condomínio pra poder oferecer essas aulas Isso é muito legal e principalmente pra quem tá recebendo, né? E pra você, professor, porque você ganha ali na quantidade de alunos Trabalha menos tempo e ganha na quantidade, que é a premissa das aulas em grupo também Você pode também dar aulas no ensino regular, que é o básico, né? Que esse ensino regular atende tanto escolas como creches, escolas públicas, escolas particulares Isso é muito interessante pra escola também Porque tendo você como um profissional diferenciado pra entregar esse serviço Todos os pais vão querer colocar o filho lá porque tem essa aula especial Que na maioria das escolas não tem e que já é aprovado por lei Já é aprovado por lei, obrigatório E ainda algumas escolas não tem Então a escola que oferece esse diferencial, essa aula especial, tá na frente de muitas outras, tá? E você também como profissional Você também pode dar aula no seu próprio espaço, como eu já falei, que é onde eu dou aula aqui Você também pode dar aulas online As aulas online já se tornaram efetivas e presentes Muita gente gosta do recurso da aula online Você também pode ser um consultor de musicalização Você sabia que existem muitas instituições, existem escolas que querem ter aula de musicalização Mas a coordenadora, o diretor, eles não sabem por onde seguir Eles não sabem estruturar um currículo E você, como está por dentro dessa área, você pode ser um consultor pra essa escola É uma área de atuação também, tá? Você pode elaborar projetos Elabora projeto pra escola Elabora projeto pra prefeitura Elabora projeto pra ONG Pode elaborar projetos também pra igreja Você também pode se tornar um capacitador de outros professores de musicalização Ensinar outros professores Olha só como a área de atuação, gente Ela é grande Ela é enorme E você pode trabalhar em duas, três áreas de atuação Entendeu? Então você precisa escolher onde te faz cantar com mais alegria Onde te faz brilhar com os olhos Onde você gosta de trabalhar Onde você rende mais trabalhando Porque também tem muito disso, né? Então, agora eu quero que você escreva pra mim aqui nos comentários Qual que é a sua área de atuação? Você que já está dando aula de musicalização Onde é que você atua? Escreve aqui pra mim Eu quero saber Onde é que você está salvando